Um primeiro tempo com o domínio do Cascavel e complicou para o Pato neste lance. Agressão de Lucas Perim em Biel, o camisa 98 foi expulso. Com um homem a mais, o Cascavel marcou nesta jogada, Eduardo Jabá para Alexandre Pintinho. 1 a 0 Cascavel, faltando menos de 4 minutos. Na segunda etapa, contra-ataque do Cascavel e Johnny recebeu de Alexandre Pintinho para fazer 2 a 0. Mais um contra-ataque da Serpente e Humberto fez o terceiro. O Pato tentava com o goleiro linha. Neste lance, a bola bateu no braço de Alexandre Pintinho, dentro da área. A sobra ficou com Biel, que bateu de longe. Ela bateu duas vezes na trave e o goleiro André Deco correu ao ataque para fazer 4 a 0. Na reta final do jogo, Johnny fez o quinto. E Biel tocou para Carlão fechar o placar. 6 a 0 Cascavel em pleno ginásio do Olivar Lavarda. O resultado deixa o Pato virtualmente fora das quartas de final. Precisa de uma combinação improvável na próxima semana. Após o jogo, o Pato viajou para São Paulo para o jogo da Copa do Brasil contra o Real Madruga. No paranaense, deverá disputar agora uma eliminatória entre as equipes desclassificadas das quartas de final.